O CARU! Explosão Caru São 15 anos 15 anos de magia 15 anos de emoção 15 anos de arranhada quadrilha, Explosão Explosão Caru nesta versão traz para o São Joano Sonhar é bom Era uma vez um sonho Viveu a briga virar O universo me parou Pra ver você chegar Vem se entregar Vem ser feliz Fazer parte da nossa história Ser poema, defenso em troca Minha raiz hoje é tua melhora Eu não não vejo Neste ano de 2022 A Associação Cultural Folclórica Explosão Caru apresenta Sonhos Que estão presentes para nos levar aos universos da linguagem lúdica E dos caracteres que são as traduções da realidade para o imaginário Trazendo para o espaço mítico do São João Uma viagem encantada através dos mundos imaginários Tendo como personagens sonhos que nunca acabarão Eu vivi um sonho tão lindo E não posso esquecer Recordar o passado a viver Ah, se eu pudesse contar Tudo o que se passou Esquisto de amor Sei que ninguém me acredita Mas eu posso curar E a felicidade vem me procurar Sei que ninguém me procurar Assim, neste espetáculo O nosso marcador Edson Santos Protagoniza um quadrilheiro sonhador Que possui a sua criança interior Bem viva e que não se deixa bater pela idade E comentários de pessoas que pararam de sonhar essa magia que é o São João Ah, que alegria! Hoje é noite de São João Eu vou marcar a minha quadrilha que é a explosão Uma vez disseram para mim que os sonhos mudam Disseram que com o passar do tempo já não sonhamos mais Como quando éramos crianças Balela, tudo mentira O que acontece normalmente é que abafamos os nossos sonhos E colocamos em nossa mente a ilusão de não poder realizar aquele sonho de criança Ai, ai, vou desfraçar Ter lindos sonhos para mais tarde minha quadrilha marcar Você vai sonhar Sem contar com um grande show Agora, atenção O lugar é só Amém Tudo pode ser Se quiser ser Se quiser ser Bem caracterizada na fada dos sonhos Ela que quando alguém dorme Nívia Amanda Nívia Amanda Duas estrelas Estrela e seu mundão Dois 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 Eu te aduncio nesse curso da minha verdade Tu tens, tu tens Eu já escuto e tenho queimar Tu tens, tu tens, tu tens Eu já escuto e tenho queimar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora a magia vai O sonho de uma criança Não cabe De uma caixa O sonho de uma criança Não cabe De uma caixa Criança que briga Pode ser artista Pular em um vulcão E até comer pizza Criança que brinca Pode ser presidente Pintar a Mona Lisa E até perder um dente Pular em um pé só Escalar uma montanha Enviar a máquina do tempo No seu sonho acreditado O sonho de uma criança Não cabe De uma caixa Para você E neste sonho A Associação Cultural Folclórica Explosão Caru Apresenta seu corpo de dançarinos Que neste espetáculo A Associação Cultural Folclórica Explosão Caru Nas mãos do criador Do estilista ao cortador Bordador e costureiro Que fazem o sonho acontecer Nas noites de São João Essa noite eu tive um sonho Sonhei que brincava numa linda praça Um menininho brincando Jogava putão O outro soltava pipa E mais um que bolinha de sabão As menininhas brincavam de roda Teresinha de Jesus E brincavam sem parar E quando acordei E também Logo brincava A Associação Cultural Folclórica A Associação Cultural Folclórica A Associação Cultural Folclórica A Associação Cultural Folclórica Sonho pelas festas juninas Onde tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo E de repente se tornou esse amor Que ele não se pede Esse amor que ele não se mede Mas que sempre se repete Ao iniciar o mejun Mesculada, linda, enxergausa Senhorita Ayla Castro Vamos aplausos! Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor E noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você Diz da noite Por que o avimentador O que é que sou a mãe? Noites de luar E noites de luar Quero moito Quero me É quebra É quebra Música Música Nos sonhos mais lindos que uma pessoa pode ter, o ser criança é o mais belo. Assim, a nossa Miss Caipira é representada pela senhorita Laureane Paixão. Música 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 Música